Amigos, nós estamos outra vez aqui para conversar sobre a situação, especialmente do Internacional, nesta fase do Campeonato Brasileiro. O Internacional que durante muito tempo esteve ali do sexto lugar para cima. O Internacional nunca desceu dessa posição. Ele se manteve muito mais no quinto lugar até, fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Mas a derrocada começou quando saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores, enfim, aí a coisa meio que dificultou para o Internacional. O PAC foi muito forte, as coisas não se ajeitaram, o Inter trocou o treinador, mas agora não é hora de saber se foi certo, demitir o treinador se não foi certo. Agora é hora de buscar solução para o Internacional. O Internacional dificilmente fará parte do grupo dos quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Não acredito que isso seja possível. O Internacional agora busca uma classificação para a pré-Libertadores, e aí contando com o título do Flamengo na Libertadores, contando com uma boa posição do Atlético do Paraná, enfim, é por aí que vai a classificação do Internacional. Mas, além disso, precisa vencer. Então tem que tentar o Internacional resolver os seus problemas. Formar a melhor escalação. Não adianta ficar brigando, ficar dizendo, olha, esse pode... não é. Tem que deixar o treinador trabalhar e ele tem que buscar soluções. A primeira solução, e um clube de futebol, e um time de futebol melhor, é ter um bom sistema defensivo. O Internacional tem um razoável sistema defensivo. É ter um bom meio de campo. O Internacional tem um razoável setor de meio de campo. Razoável. Mas, para tornar esse setor razoável, se não tem grandes jogadores, é necessário que torne esse setor meio de campo um setor compacto de uma equipe de futebol. Com atletas aplicados, dedicados. Assim como fazia o Internacional, orientado pelo Odair Helm. É, o Odair fazia com que o seu time fosse compacto no setor de meio de campo. E os gols surgiam depois. E os gols surgiam depois. Primeiro, num jogo de futebol, é não perder. Primeiro é não fazer feio. Depois é tentar buscar a vitória. Então, isto o Internacional precisa fazer com muita agilidade. Precisa buscar estas vitórias agora nesta parte final. Sabemos que não é fácil. E os adversários do Internacional também são difíceis. Não são fáceis. O problema do Inter é um problema de confiança. Que o Grêmio já adquiriu essa confiança. Mesmo eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, já adquiriu esta confiança. Por quê? Porque é um time consolidado há mais tempo. Tem uma liderança muito forte, que é a do Renato. Que sabe transmitir os seus conhecimentos e sabe transmitir a confiança para os atletas. E é por isso que o Grêmio dá este salto e conta, além de tudo, com a contribuição do São Paulo. Aliás, o Inter precisa da contribuição do Corinthians. Precisa da contribuição do São Paulo para poder chegar à pré-classificação, a pré-Libertadores do ano que vem. Vou contar para vocês uma historinha bem interessante que ocorreu comigo no futebol. Viajava em 1983 para o Japão, com o Grêmio decidindo o título mundial. E tinha um jogador que era fora de série, extraordinário. E veio só para aquela competição, o Paulo César Caju. O Paulo César Lima. Mas um homem muito inteligente. Na viagem de ida, no avião, no corredor, no meio em pé, ele encostou no vice-presidente do Grêmio. E um dos vice-presidentes do Grêmio, que depois acabou se tornando presidente, o Sr. Alberto Galia. E disse o seguinte, Sr. Galia, eu queria acertar a renovação do meu contrato com o Grêmio antes desse jogo, antes da decisão. Eu vou ficar muito mais barato para o Grêmio, a gente acerta agora e tal. E eu me posicionei estrategicamente para ouvir. Só que o Sr. Galia era um homem de comércio, um homem inteligente. Disse, Paulo César, vamos deixar para resolver depois do jogo. Porque nós vamos ganhar, eu tenho certeza disso. Você estará valorizado e poderá ganhar muito mais. Aí, Paulo César Lima teve que aguardar, foi campeão mundial, mas o Grêmio não renovou seu contrato, porque o seu prazo de validade tinha acabado. Um abraço.